Na tarde de terça-feira, o doutor Richard Morante, que atende aqui no CAPES como psiquiatra, passou mal. A princípio era suspeita de AVC, o mesmo foi encaminhado para o hospital no município de Cacoal. Foi feito alguns exames, o mesmo se encontra ainda internado no hospital, mas foi descartado que a possibilidade seria um AVC. Nós procuramos aqui a direção do CAPES para saber mais informações sobre o estado de saúde do doutor Richard e, segundo as informações, o mesmo até agora não tem nenhum diagnóstico concreto do que realmente causou o mal do doutor Ontia aqui no CAPES. Há informações só que o mesmo pegou 14 dias de afastamento para poder cuidar da saúde. Até então, não tem um psiquiatra atendendo aqui no CAPES, no município de Rolim de Moura.